Olá desenvolvedores, agora nós vamos conhecer algumas funcionalidades essenciais para um suporte ou atualização da nossa ferramenta. Inicialmente, como qualquer outra solução de acesso a dados, a gente precisa ter recursos que venham possibilitar a gente ter acesso direto aos nossos registros em um banco de dados. Como a gente está falando de HSQLDB, como vocês podem constatar aqui, a estrutura de um HSQLDB é compor em um diretório esses arquivos que venham representar o nosso banco de dados. Mas dessa forma não é tão intuitiva e agradável a gente realizar algumas consultas, no caso selects, updates, inserts ou deletes. A ferramenta provê uma funcionalidade chamada SQL. Isso é um procedimento muito delicado, isso é só nível de desenvolvedor ou suporte. Quando você seleciona SQL, você vai conseguir visualizar seus dados de uma forma mais agradável, como se fosse uma IDE igual a uma SQL ou Postgre. Vamos ter que encerrar a nossa aplicação e aqui a gente está abrindo o painel de gerenciamento do nosso banco de dados do HSQLDB. Vamos realizar uma consulta simples em uma de nossas tabelas. Aqui vocês conseguem visualizar todos os registros na nossa tabela de lançamento com suas respectivas colunas. Aqui também vocês conseguem visualizar toda a estrutura do nosso banco de dados. Ele é bem simples, porque é uma aplicação voltada só para gerenciamento financeiro e possui essas tabelinhas que a gente pode conhecer no momento das futuras apresentações. Feito isso, agora a gente vai para a nossa IDE. Nossa IDE, Eclipse, você já consegue visualizar o momento de design da nossa página ou nosso formulário de previsões. Esse formulário foi projetado utilizando um plugin do Eclipse chamado Window Builder. Vocês conseguem acoplar esse plugin e ter maior produtividade quando forem desenvolvendo os seus formulários. Uma aplicação desktop no Eclipse também é possível a gente conseguir ter uma maior produtividade. Feito isso, vamos conhecer um pouquinho a estrutura do nosso projeto. O nosso projeto é composto por dois pacotes principais, o nosso pacote Core e o nosso Client. O nosso pacote Core é onde existem todas as configurações necessárias para que a gente tenha o gerenciamento do nosso modelo e a aplicação de persistência usando ORM. O nosso modelo são todas essas nossas classes que representam as nossas entidades e as nossas tabelas no banco de dados. Estão todas previamente mapeadas, utilizando o Hibernate e JPA. E em seguida nós temos o nosso camada de DAO, Data Access Object. Esse pacote DAO tem essa classe Entidades e essa entidade New, que é uma refatoração que nós iremos realizar nos próximos vídeos. Mas essa entidade é composta e tem o papel de realizar todas as operações relacionadas à manipulação de dados das nossas entidades. Observem que aqui temos inúmeras instruções SQL e transações de persistências. Depois do nosso projeto Core devidamente estruturado, a gente precisa configurar para que ele possa realmente, na execução, pegar toda essa nossa estrutura, todo o nosso mapeamento e realizar um contexto de persistência. Nós vamos criar a nossa classe Persistência Config, que ela realiza a inclusão e o gerenciamento de recursos voltados a acesso a dados. Isso é bem simples, a gente vai explorar um pouquinho mais à frente. Depois do nosso projeto Core, todo o nosso modelo e camada de persistência está configurado, nós iremos para a nossa camada de Client. Essa camada de Client nos provê os formulários e a nossa aplicação para que a gente tenha a disponibilidade visual da nossa solução. Tudo parte da classe chamada Desktop App, que é uma classe responsável por validar se o nosso ambiente já foi configurado. Do contrário, ele realiza a configuração inicial da aplicação. Se a aplicação foi configurada devidamente, agora nós iremos inicializar a nossa classe Main, que é a nossa classe principal. Que ela é que tem os nossos menus e vai exibir as suas funcionalidades em um desktop panel. Feito isso, vocês podem observar inúmeras funcionalidades existentes, inúmeros formulários, que vocês já conseguiram visualizar na nossa primeira demonstração de usuário. Todo esse nosso código ainda não está em um repositório público. Eu gostaria de pedir para vocês aguardarem até os próximos dias, inicialmente no dia 15 de março, a gente está realmente iniciando o ciclo de apresentação. E vamos reconstruir essa nossa aplicação do zero, passo a passo, e realizar algumas refatorações essenciais para qualquer projeto. Inicialmente, como vocês podem ver, é uma aplicação única. Infelizmente, ainda nós não criamos um recurso de REST e Web Service. Vai ser uma segunda fase, onde nós iremos usar essa aplicação e nós vamos trabalhar a parte de refatoração e segregar esses pacotes em core e clients em projetos que sejam desacoplados. E a gente consiga conhecer outras tecnologias que venham a trabalhar com recursos de REST, consumir Web Service. Espero que vocês tenham curtido essa nossa iniciativa. Qualquer dúvidas ou sugestões, vocês venham escrever nos nossos vídeos, que a gente vai trabalhando todas as ideias e essas dúvidas para o próximo dia 15 de março. Até lá!